E aí pessoal, na entrevista de hoje contamos com a presença do Marcos La Rosa, engenheiro mecânico e técnico de segurança do trabalho, parceiro da Prometal. E hoje ele vai falar um pouquinho para nós, nos auxiliar com algumas informações em relação a engenharia ocupacional. Primeiramente, muito obrigado Marcos pela presença. Então vamos iniciar, não sei se pode contar para nós um pouquinho mais sobre o que é realmente engenharia ocupacional. Sim, então bom dia. Primeiramente queria agradecer a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui na Prometal e falando sobre saúde e segurança do trabalho. E falar sobre uma medida preventiva muito importante dentro da saúde e segurança que é a parte de engenharia ocupacional. O que é engenharia ocupacional então? Engenharia ocupacional é uma medida preventiva, que ela tem um caráter eminentemente, onde atua diretamente com foco no ambiente de trabalho. Ou seja, o objetivo dela é reduzir e eliminar as doenças existentes no local de trabalho. Essa higiene ocupacional é dividida em quatro etapas. Antecipação, avaliação, reconhecimento e controle. Então essas quatro etapas. O que seria a primeira etapa? Antecipação. O que seria a antecipação? Antecipação é antes que o processo produtivo seja implantado, antes que o processo seja substituído, ampliação de setores seja implantada, a gente faz o que? A gente verifica quais os riscos existentes que estão ali e o que a gente pode fazer para que aquilo ali não gere uma doença para o trabalhador. Após isso daí, após a gente fazer essa antecipação, a gente faz o que? O reconhecimento. Importante a fase de reconhecimento também. Por quê? No reconhecimento, se é um produto químico que o trabalhador está exposto, qual o produto químico, qual o subgrupo daquele produto, que tipo de produto que ele vai executar a atividade. Após esse reconhecimento, a gente parte com a parte de avaliação. A parte de avaliação é uma parte muito importante. Muito importante mesmo. Hoje a gente consegue avaliar o quê? Todos os riscos. Seja ele físico, químico e o biológico. Físico, químico, temperatura, radiação, frio, calor, vibração. Os químicos, poeiras, fúmulos, nervos. Todos os riscos químicos. E a gente faz o controle disso aí através do monitoramento, que a gente chama de medições, quantificar. Então a gente pode ter lá no nosso PPR o qualitativo. O qualitativo é quando a gente identifica o risco. Identifiquei que tem o risco ruído. O quantitativo é quando eu coloco o quê? Valores. Então o meu ruído está 95 decibéis. Então eu quantifiquei ele. E aí a gente parte para as metodologias da NHO. São as normas de higiene ocupacional, né? Que são normas da Fundacentro. A gente trabalha com as normas da NX, mas também com as normas da higiene ocupacional, que são as normas da Fundacentro. Que a gente tem os critérios e parâmetros para medir isso daí. Após isso daí, a gente parte para o controle. O controle está linkado também na antecipação e no reconhecimento. Que é controlar. Que aí vem uma parte importante, né? Eu vou controlar o meu risco? Eu vou controlar o meu agente de que maneira? Bom, só para controlar ele a partir do que eu tiver quantificado. E aí a gente consegue linkar muita coisa. E qual é a importância da higiene ocupacional no paro ambiente de trabalho? Sim, ela é importante em muitos aspectos. Importante para o trabalhador, para preservar a integridade física dele. Importante na elaboração de um PPRA fidedigno, de um LTCAT, de um laudo de insalubridade, de um PCMSO, onde o médico, se tu está ruído, tranquilo, mas se tu está ruído quantitativo, o médico vai saber qual é a periodicidade que ele vai fazer a dosimetria. E aí vem uma outra fase importante, que é a seleção do equipamento de proteção individual. Tu consegue verificar que tipo de ruído que ele está exposto, qual o nível de ruído que ele está exposto, e tu consegue selecionar qual o protetor auditivo que o trabalhador tem que usar, qual é a trelação que tem que ser daquele protetor. O risco químico. Um funso de solda, por exemplo. A gente pode avaliar ele com uma bomba gravimétrica, com um cassete, que faz todos os parâmetros legais que ele amegava lá. E naquele ali, a gente vai verificar, naquela avaliação, a gente verifica quais os químicos que tem presente naquela solda. Hoje, uma solda, um soldador, ele está exposto a mais de 13 químicos, dependendo do processo de soldagem dele. E ele consegue verificar, através dessa quantificação, através do laudo, depois do laboratório, qual o respirador que ele tem que usar. que tipo de respirador ele tem que usar. Então, ele é importante, né? Não é só falar assim, o trabalhador está exposto a fundos, comprou qualquer tipo de respirador. Não. Tem um que é designado para aquela atividade ali, para aquele tipo de atividade que ele vai fazer. E o importante também é que nós trabalhamos com limites. Nós temos limites na NR15, que fala sobre atividades e operações insalubres, mas trabalhamos também, quando a gente não tem limite na NR15, a gente parte para a norma americana, que é os limites da CGLH, que são as normas que foram criadas por higienistas ocupacionais, né? Que nos dão limites dos produtos químicos, geralmente, que não estão estabelecidos na NR15. Perfeito, Marcos. Então, só para finalizar aí, pessoal, para dar essa dica, a higiene ocupacional está presente, sim, no dia a dia das empresas, auxilia também na seleção dos EPIs, e também dar alguns outros parâmetros para que a empresa possa deixar mais clara a questão de riscos, enfim. Sim, fica uma avaliação mais real, que é o que vai ser cobrado, a partir do ano que vem, vai ser cobrado muito isso daí, é as quantificações, é praticar a higiene ocupacional, onde o trabalhador, ele vai ter que estar linkado, os riscos dele, linkado com números quantitativos. Tem, claro, vai ter risco ergonômico, risco de acidente, a gente não tem como verificar, não tem como quantificar, mas risco físico e químico, a gente tem como avaliar ruído através de dosimetrias, de ruído, lá na NH01, falar da jornada, quanto tempo de jornada tem que ser verificado, falar qual é o raio do microfone do canal auditivo do trabalhador, para verificar isso daí. Então, é uma metodologia, que realmente visa, foca o ambiente de trabalho, para que o trabalhador preserve a integridade física, para que o trabalhador não desencadie uma doença no ambiente de trabalho. Então, é importante as empresas começarem a adotar essa prática de higiene ocupacional, os profissionais da área da saúde também, adotar essa prática, para que as coisas comecem a ficar mais claras dentro do documento, que é de extrema importância, esses documentos, esse lance de trabalho, são de extrema importância para uma avaliação, para a preservação da integridade do trabalhador. Perfeito, então, Marcos, gostaria de agradecer a tua presença, é sempre bom contar com a experiência de alguém que entende do assunto, e até o próximo, muito obrigado, e até lá.